E aí pessoal, mais uma jogabilidade Mutation com a Zagara no mapa Dead of Night. Então nós temos aqui esses dois Mutation. Bom, um é que ele vai estar dificultando a coleta de minerais, né? Então vai ter... Vai ser difícil, né? Eu extrair o mineral. E outro eu acho que vai ter alguns monstros infectados durante o mapa. Então eu acredito que esse Mutation aparentemente não vai ser assim tão difícil. Então vamos lá. Então o nome do Mutation é Scary Scavengers. Então vamos lá. Então esse aqui é praticamente que... Um Mutation que eu também havia feito acho que no Partal and Parcel. Mineral, em que você não pode contar muito com a extração do mineral, pois ele vai dar muito pouco. Ó, o cara tá dando dois de mineral, que na verdade tinha que dar uns cinco mais ou menos, né? Então a melhor estratégia é você ficar coletando esses minérios que ficam saindo fora, né? Então você concentra um, um pra ficar fazendo só isso. Então essa é a forma mais eficiente de você extrair os recursos. Então não vai adiantar muito você colocar um monte de drone pra ficar... Ou um monte de peão pra ficar extraindo mineral que só vai dar uma merreca. Então foca em ficar coletando esses minerais, né? Eu odeio assim quando os caras mexem em... Em tipo, extração de recursos. Porque, mano, você depende muito disso pra você poder evoluir, né? E os caras vão ficar de miguelagem. Aí fica um pouco difícil, né? Então vamos lá. Eu tô jogando aqui com a Zagara, né? Que teoricamente depende bastante de gás, né? Então... Cadê? Pô, meu colega ele também é muito, muito, muito relaxado. O cara... Eu acho que o cara não sabe a noção, né? Desse mapa. Não é ficar extraindo mineral. É você ficar coletando os que ficam aparecendo na parte de fora, né? Uma beleza. Mas mesmo assim eu vou também colocar o máximo, né? Que é 30, pois... Indiretamente ele tá... Tá tendo uma entrada constante de recurso. Então vale a pena você também fazer o máximo, né? Que é de 30 peão. Mas o ruim é que vou ter uma certa limitação, né? Pra evolução. Então... Geralmente eu terminava esse mapa em tempo record. Mais ou menos de uns 15 a 16 minutos. Então eu acho que talvez eu demore um pouco mais pra fazer isso. Mas como é Zagara, cara... Eu acho que a gente consegue ir fazendo uma boa. Se bem que... Quando eu havia jogado Part and Parcel, a gente não tinha conseguido. Isso porque... Além de ter a... Como é que fala? A entrada limitada de recurso. Ele tinha aquelas minas explosivas que... Meu... Detonava todas as minhas tropas. Então... Eu acredito que só o fato de ter 2 mutantes em vez de 3... A gente consegue fazer até aqui tranquilamente. Aí eu vou fazer aqui os Banneling Nests pra... Que vai me servir de defesa. E fora que eles são gratuitos. Então... É uma das coisas positivas aqui da Zagara. Eu vou ter que começar a fazer tropa. A gente vai ter que fazer... Fazer algumas defesas, né? Aí deixa eu fazer alguns Erguilinds. Ô, meu colega ele focou no... Na defesa, então... É bom, né? Quando as coisas assim... Dão certo. Quando o cara é prestativo. Então sabe o que fazer. Aí eu vou colocar aqui os... Os Banneling, né? Os... Os... Bombas Kamikazes Terrestres pra... Ficar indo na... Na parte da... Da entrada da base. Que vai ser... Bom pra eles fazerem as... As defesas. Não tem excesso de minerais. Vem lá. Mais minerais, minerais, minerais. Uh, mineral, mineral. Mineral. Eu preciso de mineral. Ah, vou ter que fazer os... Overlords. Não, ô meu... O bicho folgado mesmo. Só eu que tô coletando aqui. Vocês podem ver que mineral vai... Pra mim e pro meu colega, né? Então o bicho tá... Tá se aproveitando, né? Filho da mãe. A gente tem mais... Uns dois minutos pra segurar. Então eu vou começar a fazer aqui as... Tropas. Hum, hum, hum. Nosso base de alívio está afetado. As marinas chamam essas... Kaboomers. Os acidentes são bem suficientes, mas... Espera até que... Oh, o cara é... Honey Horner. Ô, Horner e... Honey Horner é bom, cara. Eu gosto. Vocês sabem que eu gosto de jogar com Honey Horner. Bom, tá acabando o tempo. Vamos começar a fazer um pouco de trocas, né? Pois a gente tem que... Focar na destruição. É bom você destruir ao máximo possível de estrutura, porque... É menos... Vai ser menos dor de cabeça pra você, porque... Se você demorar, gente, e deixar os caras evoluírem... Pode ter certeza que você não consegue segurar a parada, né? Então... Aproveita, né? Tanto partir de noite pra destruir o máximo possível, né? Oh, deixa eu fazer aqui os overlords aqui pra... Oh, o cara tá fazendo bombardeiro. Bombardeiro é bom. Essa estratégia é muito bom. O cara só tá focando em bombardeiro? Acho que ele vai ficar na defensiva, né? Ah, beleza. É bom. Pelo menos uma pessoa ficar focada na defesa, enquanto... Opa! Enquanto um fica no ataque, né? Então eu vou ter que fazer algumas tropas aqui rápidas pra começar a atacar. A gente vai ter que aproveitar essa oportunidade. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Zagara. Vamos lá. Cara, eu gosto de jogar com a Zagara. Ativei aqui o Intense Friendly, né? Que deixa as minhas tropas bem mais... Agitadas. Agitadas para a destruição. Eu vou aproveitar também pra te fazer as coletas aqui de mineral. Ó, vocês podem ver que mesmo sendo o Didi, ainda tá vindo uns infectados, né? Então esse é o Mutation. E vai continuar indo alguns... Alguns infestados aqui, né? Aí deixa eu aproveitar pra fazer aqui o Farm, né? De minerais. Aí nessa eu vou fazendo mais tropas, mais, mais tropas. Fazer aqui a coleta. E meu colega só se beneficiando, né? Filho da mãe. Mas pelo menos ele... Eu acredito que ele vai focar aqui na defesa, então... Tranquilo. A gente tem mais dois minutos pra aproveitar aqui de tempo. Né? Então, cara, acho que a gente vai conseguir fazer tranquilamente. Porque, mano, a Zagara sim... É muito rápida em fazer tropas. Cara, eu lembro muito bem que aquele do Part and Parcel... Eu tava me ferrando porque vinha as minas terrestres, né? Spider Miner. Aí, mano, o cara destruía toda a minha tropa. Então, cara, ainda o mineral que também era bem difícil de você conseguir juntar. Ainda me destruía todas as minhas tropas com uma explosão. Porra, mano. Eu ficava pé da vida, né? Naquele Mutation. Mas esse aqui pelo menos não tem isso aqui. Então, mesmo a gente tendo limitação de recurso, eu acho que a gente consegue fazer numa boa. Pô, a gente já conseguiu quase destruir uma boa parte da base. Então, eu acho que a gente consegue fazer aqui tranquilamente. Ai, caramba, mano. Cadê? Cadê minhas tropas? Aê! Bom, já tá... Mais uns 12 segundos pra... 7, 5, 4... Aí vai virar noite e vai começar a vir mais inimigos. Então, vamos lá. Bom, a gente conseguiu pelo menos... Destruir, acho que... Pelo menos próximo a 50% da base inimiga. Então, a gente tá no lucro. Acho que a gente vai conseguir... Fazer tranquilamente esse mapa. E eu vou aqui continuar a destruição, né? Então, esse mutation é... Tranquilo, não... Não foi tão difícil. Só tem... Entrada assim de recurso que tá demorando um pouco. E alguns infectados, mas de resto assim... É tranquilo, cara. Não senti assim tanta... Tanta diferença. Em termos práticos. Não se torna tão altos lá fora. Se a base derrubar para os infectados, esse planeta vai ser perdido. O que é isso? O que é isso? Os espalhadores estão no ar. Escutem-os antes de se tornar um problema. Estranho As minhas tropas quando morrem Eles viram esses Esses minerais aqui Que acaba dando dois a mais de De mineral Cara, isso aqui É um bônus, então Eu acho isso bem positivo E meu colega Assim, tá atacando Usando o bombardeiro dele Então, bom, acho que Isso aqui tá dando certo Bom, alguém tá atacando a nossa base Então eu vou ter que ajudar ele Acho que ele não tá conseguindo Dar conta Acho que o lado norte Estava atacando, então vamos 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 destruir aqui Bom, então o lado norte Eu consegui dar conta E as minhas tropas que vão nascendo Eles vão eliminando, né Os, como é que fala Os infectados na parte esquerda da base Bom, aí alguém tá atacando a base do meu colega Mas, pô, isso aqui é coisa pra ele Pra ele resolver Pois eu também não posso ficar protegendo todo mundo, né Então Cada cachorro que lamba soar Ah, essa tropa de elite, cara Às vezes tinha umas Tinha umas expressões que era muito engraçado É, gente, eu gostei desse mutation Gostei do meu colega, pois ele Tá bem Tá bem Ele está Oh, caramba Alguém tá Tá atacando aqui Os negócios Não, o cara tem o assalto Usa os negócios pra matar os negócios As As tropas aéreas do inimigo Não, o cara tem o assalto Bom, então já é de dia Então acho que a gente já consegue finalizar Bem Ainda não apareceu aquele Viral Phase, eu acho Que é a missão secundária Mas não sei se Se a gente faz, se a gente não faz Deixa eu fazer aqui Aproveitar o farm Nossos alíos estão em combate Agora o único problema meu é gás Porque chega uma hora que A Zagara não precisa ser tanto de gás Aí sou até aqui um especial da Zagara Pra poder ajudar aqui na destruição Antes ele tinha usado o especial né Da estação espacial Então fez um grande estrago Acredito Nossos forças precisam de mais Em combate Quais são as suas comandas? Nossos vingos vai ser Nós estamos prontos para matar Você vai Bom, então o jogo está Praticamente que finalizado aqui Acho que é bom a gente Segurar um pouco E fazer a missão secundária Não sei Tem uns que querem finalizar Tem outros que não querem Deixa eu farmar aqui Mineral Eu preciso de gás Gente Nossos vingos estão em combate Gás 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 Bom, o lado norte Eles ainda não conseguiram derrubar Oh, gás É, vamos destruir aqui Vai Vamos terminar logo Esse negócio Cara, será que eu deixo uma estrutura E faço várias pages Não sei Eu estou pensando É, vamos deixar algumas estruturas Ah, o cara O cara falou bônus Então o cara também está ligado Da missão secundária Então Yeah O cara está ligado Então Eu acho que gostei Dessa interação O cara Está ligado das coisas Então É legal quando você encontra Um colega Que sabe das coisas Então Eu estou gostando Aí vamos esperar Que fica de noite Para a gente matar O Vyrofage Enquanto isso Eu vou fazendo Alguns upgrades De arma e de defesa Aproveita para fazer Alguns farm Aqui da vida É, por aqui Cadê, cadê, cadê O Vyrofage Oh, nasceu Nasceu Vyrofage Ele soltou o especial Para ajudar Cara, esse especial É um dos especiais Que mais gosto Do Rony Horner Oh O cara está destruindo Com um bombardeiro Aí não, né Deixa eu mandar Aqui o meu especial Yeah Good game É o play Então É Basicamente isso Espero que vocês gostem Dessa gameplay Deixe seu like Comente Compartilhe E se inscreva No canal Valeu